Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Irmão, na moral, você paga 700 reais num tênis, paga 50 contas num camelô, num controle. Caralho, 50 contas num... 50 não, deve ser 20 contas num controle. Calça o tênis aí pra ver se você mata mais. Você, você joga tudo de Miramática. Miramática? Que Miramática, pô? Tá no jogo é pra usar, não é isso? Vem se fala. Deixa eu pegar isso aqui, deixa eu pegar isso aqui. Sai, sai. Sai daqui, seu cachorro. Vai, avião. É caminhão, caminhão, lixo. É avião aqui? É, ué. Nossa senhora, tô no toque. Eita, pô. Caralho, ué. Que isso, gente? O que aconteceu ali? Não sei. Tá, pega. Matou geral pra poder matar. Lucão, se apaga o Zé despoi. Empina, viado. Empina, empina que vai mais rápido. Empina que vai mais rápido. Passou uma poupada. Passou uma poupada. Caralho, que tranzinho é esse, mano? Ai, eu fui tranzinho de NPC, mano. É um tranzinho de NPC, velho. Como pilota, como pilota. Meu tranzinho tá entendendo isso também. Tranzinho de NPC, mano. Mais da hora pra Thumbnail. Como pilota. Como pilota? Como assim, pô? Vou morrer, vou morrer. Morri. Ai, caramba, quase que eu caí lá na rampa lá embaixo. Abre o olho, porra. Nossa senhora. Filha da poupada. WSD, porra. É assim que pilota. Ah, mas não vai, viado. Nossa, mano. Passou um jato aqui a mil. Ah, vai. É mesmo? É isso. Olha que mergulha, viado. Olha que mergulha, viado. Ah, comete suicídio logo. Do que para nós jogar logo, mano. 11h40. Mas tem que mergulha, né? Mais um ano, viado. Mais um ano. Ixi. A motinha é mais rápida, viado, do que a bike. Então fica mais difícil, eu acho. É desse jeito, é por quê? Ó a lua lá no fundo, rapaz. Chega, 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 chega. Não, chega. Mano, mas eu nunca vi esse desde em 2017. Vamos pegar esse aviãozinho aqui. Vamos pegar esse aviãozinho aqui e vamos ver o que a gente consegue fazer, tá? Porque avião não é comigo não, parceiro. Sabia, não? Ah, pô, é isso. O TG pareceu uma batinha. Pois é, é a faz de esporte. É o próximo o quê? É que meu jogo travou aqui. Mas por que o meu demora tanto para voar, hein? Não sei. Ah, faz isso não, pô. Faz isso não, velho. Pô, cara, de novo! Aí é sacanagem, aí você está fazendo de trollagem, mano. Você está fazendo de trollagem. Isso aí não é possível. Não é possível que você é normal, mano. Não é possível que você fez isso, tipo, Entendeu? Eu acho que esse cara, esse cara, na moral, esse cara é muito zoador, entendeu? Para entrar no grupo, assim, e jogar junto com a gente. Nossa, agora eu fui humilhado com essa zoeira sua aí. Tu acabei de nascer. Eu estou gravando o vídeo! Entendeu? O cara vai e me mata na hora que eu... Ah, não. Não, aí não dá, não. Vamos te matar. Vamos te matar. Ah, lá, lá, lá. Não dá para ter o jogado do Eric. Ninguém chama, né? O Eric passa um tempo. É, estamos juntos nessa... Mamar os doadores. Então não dá para ter o jogado do Eric. Se chamar para jogar para o ability, ninguém chama, né? Ah, toda hora que vai... Porra, velho. Quem é esse palhaço aqui? Caiu, mano. Está uma bosta. Quem é esse palhaço ali? Eu. O palhaço. Ah, toda hora que eu vou montar na parada o cara quase senta no meu colo, velho. Quase que o Lax me dá um nocaute aqui, mano. Foi eu, mano. Não, sim, mas o Lax veio logo atrás. Nossa. O que que eu estou... Vou passar aqui para o Vasquez. Estou passando, meu anjo. Eu sei que eu tenho que patinar, além de te roubar. Tá bem, mano. Sai do meio, sai do meio, sai do meio, sai do meio, sai do meio. Nossa senhora. Passou uma... Ai, caraca. Nossa. Rapaz, eu tomei um susto porque eu estava olhando para trás, po. Na hora que eu virei a câmera para frente, o avião na minha frente. Morrar, hein, Ted. Caraca, que susto, mano. Mas, Geri, eu confio, Geri. Mas, Geri, vê se você não faz nenhuma cagada. Eu não estou gravando, Lax. O que é, xapax? Você é doido. Eu sei, estou comentando só, cara. É, Panamara. Impina, impina, impina. O que o que o Jair está fazendo? O Ted caiu? É porque está bugado, xapax. O Ted caiu? Caiu o meu, velho. Está faltando um. Eu estou aqui no mar. O meu boneco está muito engraçado. Quem está no... Quem? Aí tem que ir rápido, meu Deus do céu. Olha, meu Deus do céu. Ô, xapax, tem o Geri, xapax. Não vai não. Tem o Geri. Está em cima, ó. Geri está lá, correndo na rampinha lá. Está em cima, ó, Geri. Apareceu agora aí no mapa, ó, xapax. Esse cara fica dando zigue-zague. Esse cara está mentirando demais, pô. É isso aí, pô. Não, mas sério. Ô, Lax, eu passei por você. Eu passei por você, Lax. Está bugado. Não sei o que está bugado aí, mano. É o meu ar. Eu passei por você, triturologia, Lax Game, aí eu... Não! Meu Deus do céu. O que aconteceu, mano? Que bugou tudo ali. Como você é burro. Eu peguei dois no ar ali, velho. Graças, graças, graças. Meu personagem já está tudo coitado. Tudo lascado ali, ó. Depois de te mando o print, peraí. Ah, eu bora. Ô, Crazy. Ô, sai daqui, Ted. Sai daqui, ó. Aí, meu. Não, não está lá, não. Aparece lá que foi emitido uma transferência para... Está laranja para mim, DJ. Vai, você! Vai, você, 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 você... Ah, é cinco dias, mas sempre cai em dois. A moeda deve cair. Eu não apareceu ainda não, estou bom lá. Muito rodado, Edson. Muito rodado. Aquele negócio de pagamento automático não apareceu, não? Um e meio que tinha errado. Ah, não. Por que vocês estão correndo aqui da manhã, velho? Os caras estão arrumando aí, velho. Todo mundo... Todo mundo morreu ali. Mas que porra é essa? Ah, Daniel, tá mandando sozinho. Eu não vou usar teste não, meu Deus. Está baixando a voz dos outros automaticamente. Eu vou ficar aqui! Eu vou gravar aqui na frente! Derrubou! Derrubou não? Não! Derrubou! Eu vou gravar o Kiko pra que derrubou! Caraca, eu tô virando a cabeça do Kiko! Não sei o que faz susto! Isso! É a sua velha! É o Velocit! É o Velocit! O que é isso gente, me suicidei, você é burro cara, que loucura, mas o que aconteceu? Absolutamente nada, na moral, não aconteceu nada? Esse cara que tá andando na garupa lá, não aconteceu nada? Eu morri, morreu? Ainda bem, pelo menos isso. Boa GR! O GR levou uns 2 ou 3 ali. Qual que é a diferença do Pago? Não, é de pra 5. Ah, é porque é da VPS né? Tá na VPS então né? Não, o Pago, qual a diferença do Pago? Vai falar que é Pago, né porra? Mesma coisa. Não, tem alguma diferença, não tem como. Não, alguma diferença tem. O que eu vou pegar no ar agora ai meu? Ô avião lixo. Ah, chapaques! É que o Pago eu acho que é tipo, a diferença que eles tinham é melhor. Nossa! Não, não tem como. Eu não tenho... Não! Não, não tem como. Não tem como. VTJ! Ah, eu... Ah, eu só... Caraca, isso foi que me bateu ali, véi. É você? Ah, eu tava olhando pro lado, véi. Ah, eu só morro, tio. Tô tomando vários sustos nisso aqui, véi. Tô tomando vários sustos nisso aqui, véi. Ah, ô, ô, chapéu, você tá batalhando barato. Vai! Ah, mano, lixo! Lixo! Pronto. TG cometeu suicídio. Ó, o GR tá mitando nesse UES, mano. O GR tá mitando. Não, GR! Não, GR! Não, GR! Foi só te elogiar, GR. Foi só te elogiar. Pô, GR, faz isso comigo, não. Show! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!